Fala povão! Deixa eu fazer o teste aqui rapidinho Pra ver se está fazendo a captura do áudio do microfone, muito bem, deixa eu baixar o volume Pra evitar a microfonia Beleza, passamos a quarta fortaleza né 4 caminhos, 4 chaves Só porque é 4x4, mas beleza São as pegadinhas que a Nintendo colocava no jogo Eu acho que a equipe que fez esse jogo aqui eram uns caras muito criativos viu Chomp Rock Zone Zona das pedras Pera aí, dá pra Dá pra comer esse culpa truco aqui Dá pra devorá-lo pra não ficar tão forte Tá, eu me lembro dessa fase aqui E acho que a gente tem que levar essa pedra né Seria muito... O próprio cenário tem um desenho que Não, e não só um desenho né A posição que os inimigos estão aparecendo aqui já indica que eu vou precisar dessa pedra Tá, eu espero que essa pedra não suma Tá, deixa eu Vamos passar aqui por cima rapidão Nesse jogo a gente tem que ter essa curiosidade cara Não Ah, tinha uns inimigos aqui pelo menos Tá Deixa eu ver aqui Ali com certeza é a continuação porque é por onde a gente vai levar a pedra né Tá, eu só queria pegar essa nuvenzinha Só que... Ah, tem um buraco aqui Será que... Ah, eu achei que fosse algum buraco que a gente iria... Como eu falo, a gente iria fazer alguma coisa e se errasse voltava daqui mas não é não hein Tem coisa pra pegar Muito bem Duas moedas vermelhas Ou era uma só, não prestei atenção Tá, foi bom a gente empurrar aquele bicho Porque ele... Ah, ele volta Tá, mas mesmo ele voltando eu consegui passar Ele impede que você siga o caminho pra poder ver o casco matando os bichos né E aí você não consegue ganhar uma vida porque você não vê todos os bichos morrendo Não tem nada aqui? Não Não tem nada aqui? Não Note que eu tô com... Eu tô com um casco aqui né Pra mostrar que realmente não dá pra... Pra engolir Ah, nuvenzinha que só aparece com... Com a pedra Beleza, menos mal Opa Apesar de a gente ter que vir atrás da pedra Eu fico com uma curiosidade de saber se tem algo em cima Ah tá O próprio canto da tela tá... Tá... Como fala? Já deixa o Yoshi na posição pra ele acertar O giga ataque nas duas Nas duas madeiras ali Tá, aqui se eu... Se eu não liberar esse caminho Eu perco a pedra né Tá, não dá pra pular atrás Você fica na bordinha dela aqui do lado que você quer que ela role e que o peso do Yoshi empurra ela direitinho Tá Tá, se eu empurrar ela aqui Será que tem como atravessar? Não, acho que não Aqui é só pra... Ah, um beco sem saída? Tá bom Não tem mais... Tem, tem mais um Shaigai aqui Tá, como a pedra tem importância nessa fase Eles não configuraram ela pra... Pra ela sumir né Interessante isso Então você vai pra um lugar longe Você vai pra um lugar longe e a pedra... E a pedra simplesmente fica lá né Cara, será que tem como fazer a pedra vir aqui nesse buraco? É, e se a gente conseguir provavelmente tem uma nuvem ali né Tá, deixa esse esculpa-tropa voltar que eu quero esmagar Muito bem Opa! Tem uns bichos atacando aqui Apesar de que tem alguns que a gente vai ter que... A gente vai ter que pegar eles Que sacanagem esse aí tava tão em cima que eu não vi cara Ah, a pedra fica indo voltando A pedra acaba enchendo mais o saco aqui do que os inimigos Tá, deixa pra lá Vamos continuar empurrando a pedra Vamos precisar dessa pedra no final né Provavelmente Beleza Deixa a pedra aí O problema é que se tiver alguns inimigos ali no caminho Que ela deveria esmagar ela não vai né Muito bem É, eu achei que podia ter uma moeda nessa madeira aí Mas não tem porque ela é uma madeira obrigatória né A máquina não ia dar essa colher de chá pra gente Tá, deixa a pedra ir ali Não tem nada aqui não né Opa, pera aí Temos que empurrar ela de levinho aqui Pra poder subir Muito bem O que que tem aqui em cima? Ah Tá bom Só tem que tomar cuidado aqui pra não empurrar demais a pedra Opa Ah tá Eu já ia perguntar onde que essa pedra vai parar né Mas Tem algumas madeiras ali que não vão deixar Ela Ela passar Ah, pera aí, tem uma pegadinha aqui né Vai aparecer esse chão Então vamos Vamos afundar Não daria tempo da gente Afundar todos esses troncos aqui Antes do Do chão voltar ao normal né Beleza Só falta ter outro tronco lá na frente pra baixar Mas se tiver tem que ser rápido Tá Ó, nem precisei flutuar Nossa, a pedra servia pra gente poder alcançar essa porta no final, cara Ah, tem outra aqui Tá, deixa eu Repor os meus ovos aqui Minha namorada adora quando eu falo isso Eu não sei porque Cara, eu vou perder um tempão se eu tentar destruir isso aqui usando a própria pedra né Então vamos Vamos levar Vamos usar uns ovos aqui Pra tirar Ah, eu já tava pensando que a pedra tinha sumido mas Tá de boa Ai Essa me assustou, cara Não tava esperando não Muito bem Tá, a gente tem que equilibrar Empurrar a pedra Pegar os objetos e E tentar não perder a pedra de vista né Será que dá pra subir ali? É, morreu sei que dá Beleza Beleza Tá, esses bichos aí Que olha, é engraçado os culpa-trupas dessa fase estarem Estarem sem casco né Tá, mas peraí, se eu fizer o caminho eu fico bloqueado? Não, não fico não Tá, vamos pegar É, a pedra eu acho que não tem mais uso aqui né Ah, isso aqui é feito do material do primeiro chefe ó Isso aqui eu lembro Você empurra ele aqui Beleza E aí você pega o restante das moedas Detonei a fase? Não, tá faltando uma flor Tá Onde está essa última flor? Se eu precisar usar especial Para encher as estrelas E eu vou precisar É, não tem problema Ah, cara, sério? Ah, peraí, não, 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 volta ali Quase que eu... Nossa, que erro que eu teria cometido aqui Se eu tivesse finalizado a fase para voltar depois Teria sido uma burrice enorme Porque o segredo aqui é Você tem que empurrar isso aqui Não só para pegar as moedas Mas também para entrar nesse cano Oh, quietinho burro Ah tá Já lembrei o que tem que fazer aqui Pula E faz ele atirar para cima Muito bem Vai, vai, vai Isso É Não que vá dar para detonar As estrelas da fase com isso, mas Muito bem Só vamos Evitar, tentar evitar trombar nesse último inimigo Vamos usar especialzinho aqui, né Ainda bem que eu juntei bastante Principalmente os de 20 E vamos Terminar de coletar os pontos que faltavam Muito bem Vamos guspir esse culpa trompa aqui Para ele virar moeda e pontos no final Ah Eu não fico muito feliz de pegar bônus nesse jogo não, cara Para mim está sendo mais uma perda de tempo Do que uma vantagem Já que eu sei Eu mostrei para vocês o código, né Para a gente Jogar os bônus a hora que quiser E ganhar os itens E normalmente a máquina manda uns bônus bem cretinos aqui para mim Que eu acabo errando tudo Aí ó Parece, deixa eu ver se eu consigo tirar pelo menos um Mario Beleza Pelo menos uma vida eu ganhei Vocês perceberam que eu estou com 7 vidas de novo? Eu estava com mais de 150? Pois é, da última vez que eu gravei O emulador travou no momento em que eu finalizei o vídeo, né Só que eu lembrei Peraí, esse jogo aqui tem save automático Aí quando eu dei load Pelo save normal do jogo O save estava lá Só que aquela, né Esse aqui é o jogo que se você resetar você perde todas as vidas Então eu continuei do 4x4 direitinho Só que com Beleza Caso alguém tenha dúvida Segura select X, X, Y, B, A Muito bem Mas eu perdi aquele save state, né Perdi não, aquele save state lá eu teria que Passar essas fases de novo, né E eu não estava com saco na hora Então Vamos normal Eu que tenho que tomar mais cuidado Antes de finalizar as gravações aqui Vamos para 4x6 Exatos 10 minutos de vídeo Lake Shore, Paradise Ah, eu me lembro desse cenário aqui, cara Tipo, o lugar não é tão grande Mas eles obrigam você a ficar indo e vindo tantas vezes Que a fase acaba sendo um pouquinho longa Só que no começo eu já sou obrigado a voltar Para pegar um caminho que está embaixo Ah, tá Nossa, na minha cabeça isso aqui era tipo um cenário de fase normal, não tem Ah, consegui fazer um tabela Aqui é jogo de futebol, rapaz Pegar você no internet, eu garanto que você não vai conseguir fazer 10x0 em mim Garanto Até parece Eu tive aquele cartucho lá, mas eu não era muito bom, não Quando tem muito inimigo aglomerado assim, fica um pouquinho perigoso Nossa, agora eu dei uma de cego de verdade aqui, né Ou 100% cego, pelo menos Ai, ai, ai Vamos fazer um chão aqui, para não ter perigo dessa moella cair no lago Muito bem Esperar esse pe... Ah, o peixe está pulando um chão que está ali, agora que eu fui ver Beleza Tá, mas para que serviria esse chão aqui, cara? Não tem objetivo esse chão aí Ah, tá, isso aqui seria o lugar que eu deveria chegar por cima Cara, eu não dei esse tiro com a intenção de destruir tudo Mas tudo bem É, era para a gente abrir o caminho assim, né? Mas tá, beleza O jogo não é tão linear a ponto de Você só conseguir uma coisa fazendo certinho do jeito que o O desenvolvedor do jogo programou, né? Que aí seria até um jogo meio chato Já perceberam que Quando você consegue fazer as coisas de uma maneira diferente O jogo fica mais legal, cara? Você sente que você teve a liberdade de fazer de outra maneira Isso é uma coisa que está faltando e muito nos jogos mais atuais Tá, tem outro... Outro Shy Guy segurando moeda, beleza É, as moedas desse ponto do cenário aqui são importantes pelo que eu estou vendo Ai, caramba Espera aí, se eu soltar o tiro aqui e o chão aparecer Eu não vou conseguir pegar o que estiver embaixo, né? Então vamos pegar as coisas aqui primeiro Que interessante Na hora que o peixe me pegou eu acho que saiu nadando sozinho Interessante isso Até onde que isso aí vai? Ah, tá Tinha um chão nivelado ali, né? Ah, eu tenho que achar uma chave? Mas é um daqueles bônus chatos, né? Tá, mas eu posso descer por aqui Muito bem Tá, eu não estou a fim de pegar o bônus não, cara Isso aí é... Apesar de que eu nunca sei se o bônus é exatamente Enfrentar o bandido ou fazer alguma outra coisa Infelizmente Por eu não saber, eu vou ter que arriscar Sacanagem Ele vai bater lá e vai cair no buraco, tá bom Tá, temos que levar esse caixote até o lugar aberto ali Que dá pra bater nele sem cair no buraco logo depois É, se for um bônus contra o bandido Ainda assim é melhor do que arriscar, né? Perder algum cenário que é bônus, né? Que às vezes é um cenário bônus Que tem moedas vermelhas, então... Vamos lá Mas eu ainda acho que vai ser uma luta contra o bandido É, pelo menos essa aqui dos balões não é tão demorada Ai, ai, só falta estar ali Ué... Eu atrapalhei ele Não! Nossa, eu consegui tirar ele da reta do balão certo, cara Que cagada Beleza Pelo menos ganhei aqui um... Um recuperador de estrelas pra fazer 100% na fase Acho que aqui, né? Tá bom Fase de caverna... Oh, continue, tá bem ali Caramba, quer dizer que agora que eu tô chegando na metade da fase Tem alguma coisa aqui atrás? Não Esse efeito de água aqui ficou bem simplório, né? É só uma partezinha branca ali na água e o resto é tudo verde De uma textura só Tá, deixa eu... Ah, o bicho tá cuspindo inimigos ali, não ovos, cara Bela pegadinha Muito bem, ah lá, ó Ele gospe um cacto, cara Ih, cara, tem shaigai pulando aqui nesse cenário Ui, agora eu tenho que devorar um ali pelo menos, né? Muito bem, parece que ele gospe o... Ele gospe o cacto quando você vai pular na direção dele, né? Pra tentar interceptar você com o cacto Eu acho que esse é o mesmo cacto que tem um bicho que fica jogando ele pra cima, né? Que é um cacto maior que fica jogando o pequenininho pra cima E se você destruir o pequenininho, o grande fica chorando, cara Chorando não, ele fica triste, né? Tá Melhor matar esse bicho aí de forma segura do que... Ficar tentando arriscar maneiras mais perigosas de vencer ele Tá, aqui tá de boa Cara, quase que eu comi o peixe e o shaigai pulou em cima de mim ali Ai, não! Tá, pelo menos aqui Eu acho que é a continuação ali por cima, cara Vamos a... Eu tô vendo que tem um caminho aqui embaixo Deixa eu ver Tá, isso aqui tá com... Cara, eu tinha esquecido disso, que legal Não chega a ser... Como fala? É... Um puzzle, né? Mexer com isso aí, mas... Deixa eu ver... Acho que aqui dá pra pegar... Cara, e nem tinha... E nem tinha, como fala? Moeda vermelha ali, cara Foi só pra se arriscar mesmo Tá, mas agora a gente tem que subir e pegar outro caminho com o mesmo botão É, isso aí, quietinho burro Tá, eu queria... Dessa vez eu queria comer o ovo Aí, ó... Sem querer eu comi o botão Tá, agora... Eu estou vendo... La moeda vermelha Não! Sacanagem Vai no ângulo certo isso Que eu já pego as moedas sem ter que ficar pulando Uh, deu pra pegar até as que estavam mais baixas, cara Que legal Ah, já ia perguntar se não tinha um chão aqui Eu acho que a única moeda vermelha que tem aqui é essa, né? Mas ainda tem um lugar pra gente explorar Nossa, cara, dessa vez eu confesso que eu desci me cagando aqui Ele vai bater no espelho e vai voltar, né? Nossa! Tento imaginar o cagaço de ficar em cima desse negócio aqui, jogando pela primeira vez Tá, não preciso mais disso aí Era pra pegar moeda vermelha Então... Esse lugar é sim importante Opa! Nossa, cara, você tem que dar um pulo muito preciso aqui Tá bom, aqui tem outro Tem aí, tem ali... A gente dá uma bundada que aí o bicho gospe mais ovos do que o normal Ah, deixa pra lá Tá faltando só um Vai ter inimigos aqui do lado de fora, né? Cara, olha o tamanho das fases desse jogo, velho Isso só acontece quando você dá liberdade criativa para os desenvolvedores Normalmente algumas empresas não gostam disso A própria Nintendo não aprovou muito os jogos do Donkey Kong, né? Principalmente o 3 Até onde eu sei, a Nintendo reclamou que a Rare colocou muito conteúdo no jogo Eu, honestamente, nada contra O Donkey Kong 3 não é o meu favorito, mas... A quantidade de conteúdo nele tá legal Apesar de que, dependendo da quantidade de conteúdo que você colocar no Super NES, né? Você tinha que dar uma... Uma sacrificada no... Não! Não! Ah, e era a última moeda Cara, eu achei que ia perder ela Pera aí, deve ter alguma maneira de eu... Eu chegar ali sem precisar fazer esse malabarismo Tá... Nossa, as estrelas no lugar bem adequado Pra eu ter que me arriscar pra pegar elas Tá... Ah, os bichos vão pular até a parte de cima do cenário agora, né? Se eu não estiver enganado Beleza, ele vai pular Isso aí acaba até... É... É... Oferecendo menos perigo pra mim fazendo isso Beleza Era a última flor Caramba! Ó, dá... Eu acho que dá pra gente pegar... Dá pra gente pegar algumas... Estrelas pelo caminho, hein? Pra... Ficar com a vida no máximo A energia, no caso, né? Oh, oh, oh Cara, o pior é que eu... Eu não tenho como... Cuidado Se essa planta... Se cair na boca da planta, ela demora um tempão pra te soltar, cara Tá... Não sei se você fizer um combo, ela roda a cabeça, né? Vocês viram ali Muito bem É... Se você posicionar essa planta no lugar certo... Ela vira um inimigo terrível pra você passar pelo cenário Ui! Ele vai voltar? Tá bom Seremos obrigados a empurrar ele Um Jaigai andando em perna de pau, cara Cara, o Jaigai pulando dentro da água, velho Parece até um bug Você... Você me sacaneou agora, hein? Vou morrer Eu vou morrer... Ah, não posso ver Ah... Putzalá miséria, cara O Mario fez o favor de ir lá pra trás Mas... Obviamente eu não vou jogar tudo de novo na frente de vocês, né? Um minuto aí, pessoal Bem, quando eu voltei aqui pra caverna Pra rejogar a fase Eu acertei um ovo no botão e comi ele Quando eu guspi, olha o que aconteceu Um bug Era só pra deixar registrado Beleza A gente já tá quase no mesmo lugar onde eu fiz o favor de me ferrar sozinho Tá, eu acho que o casco tá indo, não tá? Cara, olha os erros que eu tô cometendo aqui O casco tava vindo, mas bem devagar Por baixo da água Não tem problema perder HP Porque... Eu posso repor, né? Tá, o problema é isso aqui Ficar errando os ataques Tá, aqui já é o final, né? Eu fiz o favor de morrer no final da fase Pelo menos eu consegui descobrir um bugzinho, né? Que eu realmente não sabia E eu não gravei Mas depois que eu guspi Aquele botão que flutua E... E atirei um ovo nele de novo Ele ficou apontando na diagonal Então, aquele botão pode ser configurado pra ficar na diagonal, cara Eu acho que não é um bug, não, hein? É algum detalhe do jogo que eu simplesmente não sabia Porque você tem que acertar ele E quando ele rodar você come e gospe, né? Aí ele fica rodando sem parar E quando você atira nele de novo ele para na diagonal Só que eu achei ruim, né? Aquilo ali não é um ponto do jogo muito bom Pra você colocar o botão na diagonal Claro que vai aparecer gente nos comentários aí Dizendo que já sabia que podia fazer isso, né? Sempre tem alguém De novo, cara? O mesmo bônus? Tá, vamos ver se... Se eu consigo o milagre de tirar... Três Marius Tá, já falhei É, vamos ver dois Será que teria o Mario do lado do outro? Não É, pelo menos esse bônus aqui, cara, tem que ter muito azar pra perder É, esse vídeo já tá grande pra caramba Vamos passar, vamos tentar passar só essa 4 por 7 E aí a gente já finaliza Próximo vídeo vai ter o castelo e depois a extra 4 Não é uma fase difícil Pelo que eu me lembro Eu lembro que eu passei ela de primeira Porque ela não é uma fase pra ser difícil Ela é um labirinto, né? Cara, vocês perceberam que Um dos Kupatrupas Tava voando mais rápido que o outro Tá, eu acho que aqui não vai ter nada, não Apesar de ter esses dois paratrupas voando aí que me deixa Me deixa muito Com uma sensação suspeita Aqui é buraco? Pior que é, hein? É, realmente é um lugar pra gente voltar Temos que pular com um pouquinho mais de vontade Isso Isso aqui é mais um daqueles cenários que não é tão grande Mas você é obrigado a fazer um monte de voltas Ah! Não! Ai, consegui! Beleza! Tá, mas peraí, será que eu posso ir ali em cima? Deixa eu ver se dá pra ir ali em cima Acho até que dá, mas acho que não vai ter nada não A câmera até abaixa Ah, olha só quem tá aqui Roubando os filhotes Beleza O pior é que isso me dá um pouco de medo, cara Porque eu acho que eu vou precisar Eu vou precisar desses bichos aí, né? Tipo, eu vou precisar acertar muitos tiros Em algum inimigo E manter a munição É por isso que a máquina tá me dando a chance De ter esses bichos aqui No lugar dos ovos Muito bem Opa! Acho que eu me lembro desse lugar Sim, ali em cima tem um botão É, vocês já perceberam a roubada, né? Tá, eu vou precisar de um desses fantasmas aí Beleza Mas antes da gente Subir Antes da gente subir aqui Deixa eu ver se tem alguns itens pra pegar Cara Cara, eu já tava muito assustado achando que esse shaigai em cima tava com uma moeda vermelha Mas ele só tava com uma vida Tá, isso aí provavelmente é coisa que eu vou ter que pegar na volta, né? Sim Agora nós vamos pegar aquele caminho de cima lá Que eu acho que é um bônus pra pegar moeda, pelo que eu me lembro Peraí, não é aqui que tem um bônus Um bônus que é com balão, cara? Peraí, eu acho que é Aquele mesmo balão da outra fase Ih, a máquina tá repondo Os ovos Tá bom Espero eu que não tem moeda vermelha aqui, cara Tá, deixa essa vida pra lá É melhor finalizar o bônus do que Ficar riscando cair só pra pegar uma vida Ah, já ganhei uma só com as moedas, viu? Não precisa ter essa ganância toda Cara, o balão não é suficiente pra você pegar as moedas, cara Mesmo as moedas se alinhando Ih, me ferrei Espero que não tenha nada ali em cima, cara Vamos torcer pra não ter, senão eu vou ter que voltar nessa fase em off Oh, oh, oh Quase Eu me lembrava do helicóptero, mas eu quase caí direto Apesar de que eu tô achando que aqui é um lugar que dá pra gente voltar, hein? Cara, pior que Não é moeda vermelha não, mas Nunca é bom a gente arriscar Peraí, ali tem uma abertura? Não, cara, pior que Parece ser uma abertura, né? Mas eu vou confiar que não seja Ah, o bicho tentou fugir porque eu cancelei o arremesso com ele Interessante Oh, oh, oh Muito bem Acho que eu não peguei todas, mas É... já tá... Caramba, que... Ai, eu me lembro vagamente desse lugar Tem um bônus ali Tá, eu tenho que atravessar... Aqui eu continuo, né? Vamos tentar pegar essas coisas embaixo primeiro É a chave? Sim, e quase que a chave cai pra fora do cenário, mas... Será que eu consigo subir daqui? Não, eu tenho que subir por aqui mesmo Tá, essa bala aí é o segredo pra gente subir naquela parte de cima, né? Isso, muito bem Mas vamos pegar o continue aqui logo, vai? Eu tô com medo de dar alguma merda Beleza, e eu já deixo registrado com 30 de... Moeda Cara, você tem que soltar o B pro Yoshi não flutuar Com o cenário trocando de plano E depois segurar de novo pra ele quicar na bala e... E poder... Fazer o pulo mais alto Tá, se eu ficar... Vindo junto com o bandido E comendo as moedas antes dele pegar Fica difícil de perder Mas eu tô errando, né? Nossa, às vezes dá um efeito de mola quando a gente tromba um no outro É, cara... Perder esse bônus aqui, cara Ó, você ainda pode ficar... Flutuando Perder esse bônus aqui, você tem que ser muito noob mesmo, hein? Com todo respeito, mas... Ai! Pode que eu tomo um tiro aqui, uma roupa aqui, velho Tá, tô vendo que essas moedas todas aqui são vermelhas, né? Tem que prestar atenção pra ver se esse caminho não vai acabar Olha só Hum... Interessante Opa, o caminho tá acabando aqui Isso! Muito bem Pra isso que a gente tem que carregar esses bichos aqui nessa fase Pera, tem alguma coisa aqui em cima? É, se tiver não tá alcançável, né? Ai, vai começar Ai, vai começar essas rampas... Super velozes, cara Me ferrei Brincadeira, velho Ainda bem que eu salvei depois de fazer todas aquelas paradinhas lá Essa rampa amarela me confundiu Um minuto aí, pessoal Beleza, voltamos pro mesmo lugar Eu tive que vencer o bônus de novo contra o bandido Cara, eu acho que é... É, aqui é a continuação, né? Ai, vai começar Ai, ai, ai Caramba Ah, pelo menos não tem moeda vermelha Opa, eu acho que essa aqui é a última, né? Isso! Ah, beleza, pelo menos É, beleza Ah, o bicho tá voando na hora que eu cruzei o passador Legal A linha de chegada, né? Cara, 31 minutos Esse vídeo ficou muito longo As fases desse jogo são gigantes, velho Não existe um negócio desse Isso porque eu corto os meus erros, né? Eu devo estar mais de uma hora gravando esse vídeo aqui Muito bem Eu só vou deixar pra voltar em off nas fases Se ficar faltando vida, né? Se ficar faltando moeda É melhor jogar de novo Porque eu quero mostrar, né? Eu pegando todos os objetos Muito bem Vamos tentar fazer uma cortada aqui no meio Vamos ver Tá, agora eu vou no da esquerda embaixo Quem sabe é uma... É uma pegadinha, né? Não Seria legal se tivesse um corte, né? Pra pegar três Marios Não vai aparecer os outros? Que pena Cara, se a gente jogasse esse jogo no Zenésia Eu acho que dava pra apagar uma camada de textura E ver onde que tava o Mário, né? Seria muita sacanagem Mas daria Ah, então é isso aí, povão O vídeo já tá longo demais Já passei três fases nesse vídeo Mas o próximo já vai ser uma das lutas mais engraçadas do jogo Que é contra o Culpa Trupa Gigante, velho Então, valeu que acompanhou até aqui Não se esqueça de passar na minha fanpage Desejo Quietinho O link tá aí na descrição Valeu, povão Fui Fui